Vi vídeozinho rápido aqui galera, pra mostrar que finalmente eu tenho todos os dinossauros, eu acho que até o momento né, enquanto o Immortal não manda nada, eu tenho finalmente todos os animais que não sejam no Game Pass, aí ó, finalmente cara, aí é isso gente, vídeozinho rápido e finalmente cara, depois de 30 anos.